ELEIÇÕES 2020 Alguns candidatos que estão comportando a vaga de vereador, muitos deles são representantes de bandas e fanfarras. Vamos agora fazer algumas perguntas para eles e ver o que eles têm para dizer a você. Candidato, qual a sua proposta para as bandas e fanfarras, aquela que faz parte também da sua cidade, e se exigem projetos para políticas públicas voltadas para as bandas nas escolas. Olá pessoal, meu nome é Zusa, sou regente da BAMASTEA há 35 anos e sou candidato a vereador. Quanto a projetos de banda nas escolas, eu pretendo fazer uma parceria com a Secretaria de Educação para criar fanfarras em todos os distritos da nossa cidade e assim levar a cultura do nosso município. Educação, cultura e social são prioridades na construção de projetos onde sempre cobramos em uma gestão. O que você pretende fazer pela cultura da sua cidade? Bem, o que eu pretendo fazer pela cultura da nossa cidade é criar projetos para fortalecer todos os segmentos culturais da nossa cidade. Existe algum projeto para o mapeamento e parceria com o governo do estado para as elaborações de potencializar as associações de bandas e fanfarras? Bem, a BAMASTEA já é ponto de cultura e no núcleo BAMASTEA existe um projeto chamado Casa da Música, onde damos aulas de música e informática, a criança, a jovens e adultos. Mas no futuro, bem breve, pretendemos alavancar mais essas atividades culturais. Vereador, deixe a sua mensagem ao povo de sua cidade e por que eles devem votar em você. Do mais, muito obrigado e agradeço muito a atenção. E também quero aproveitar e pedir a toda a população de Aramari um voto de confiança para que eu possa seguir com o meu trabalho, com meus projetos e sim levar Aramari para fora com mais força, com mais galhardia. Bem, quero agradecer ao canal Banda Show por ter nos dado essa grande oportunidade de nos apresentar para nosso município e para a Bahia. Está de parabéns, Léo. Sinceramente, você teve uma brilhante ideia de nos apoiar, nós candidatos a vereador e regentes. E aqui eu quero solicitar a todos os meus colegas regentes, quando nós nos elegermos, a nossa prioridade seja a regularização da classe de regentes, porque nós somos abnegados. Precisamos lutar por essa classe, que é uma classe abnegada e que ama o que faz, que é a nossa cultura, o nosso mundo de fanfarra. Tem colegas nossos que faleceram, a exemplo de Sinésio, Júlio César da Cobrac, que morreram lutando para regularizar a classe de regentes. Isso é um anseio, que nós regentes vem lutando há mais de 40 anos e nós não consegue. Então, peço a todos vocês, que quando nós nos elegermos, que isso seja prioridade, seja prioridade para regularizar a classe de regentes. Porque nós trabalhamos, nós somos abnegados, mas precisamos de ser reconhecidos, precisamos de ser reconhecidos, regularizando a classe de regentes. Este ano você vai escolher dois candidatos, um para prefeito e outro para vereador. O primeiro voto vai para o vereador. Você vai digitar cinco números, conferir se a foto que aparece na urna é a do seu candidato e apertar Confirma. Em seguida, é hora de votar para prefeito. Você vai digitar dois números novamente, confira se a foto é a do seu candidato e aperte Confirma. Em qualquer parte desse processo, se você errar a digitação, por exemplo, e a foto do candidato não aparecer, é só apertar Corrige e repetir o processo. E caso você queira votar em branco, aperta a tecla Branco e Confirma. E caso você queira votar em branco, aperta a tecla Branco e Confirma. E caso você queira votar em branco, aperta a tecla Branco e Confirma. E caso você queira votar em branco, aperta a tecla Branco e Confirma. E caso você queira votar em branco, aperta ocioримport露ma. A CIDADE NO BRASIL